Olá gente, a par do Senhor. Estamos aqui, eu e a Hélida. Depois de muito tempo, nós resolvimos novamente fazer um sozinho, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor com o nosso coração. E espero que Deus venha falar com vocês através desse louvor. Eu não sei exatamente como estão a vida de vocês nessa hora, mas eu creio que através dessa letra, Jesus vai falar o coração de cada um. Vamos adorar ao Senhor. Amém, queridos. Apesar das feridas, das decepções, de todas as suas mudas, Deus tem que te chamar com uma grande amor. Amém. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar, para curar, deixa eu te usar, para curar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, para curar, deixa eu te usar, para curar, deixa eu te usar, para salvar. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te levar. Eu te chamei Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo o que te faz chorar Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo o que te faz chorar Eu não te dei espírito de amor Mas de ousadinha, ouve te mudar Tu irás, Deus te contar Tu me derais e eu te enxerguei E eu te enxerguei E eu te enxerguei Vai, 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 vai Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo o que te faz chorar Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo o que te faz chorar Deixa eu te usar para salvar Deixa eu te usar para salvar